Olá, chuchucos! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Esse é o Isaparatos para você que cria sua adolescente adulto velhinho. Solta a vinheta! O vídeo de hoje vai ser imitando fotos Tumblr. Para quem não fala fotos Tumblr, é tipo isso daqui. Hoje em manhã eu tirei algumas fotos, mas eu achei que foi Tumblr e eu resolvi mostrar aqui no vídeo, tá bom? E, gente, para a gente fazer a parte 2 desse vídeo, esse vídeo tem que chegar a 3 likes. É pouco, é pouquinho, mas é porque 3 likes já faz uma diferença enorme para mim. Então, 3 likes é uma meta ótima para me fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? E já deixa aquele like para soltar assim muito o vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ah, e minha mãe vai me ajudar a tirar as fotos, para você não dar, tipo, o rosto aqui do Nichini. Eu estou muito fiel, né? Tá bom, gente? E comente aqui embaixo no vídeo se você achou que alguma foto que vai aparecer, assim, Eu fiz igual, eu fiz mais ou menos, eu fico, tipo, péssimo. Então, coloque aqui embaixo de comentário, gente, porque eu adoro quando vocês comentam, porque eu fico sabendo a opinião de cada um de vocês e eu fico muito feliz, porque eu estou muito curiosa. Aí, eu estou falando, mas eu fico muito feliz, tá bom, gente? Então, acho que foi só isso. Então, bora para o vídeo! Gente, me desculpe, eu esqueci de falar um detalhe que todos os chuchucos têm que fazer aqui no canal. Tem que apertar o sininho das notificações, porque para você não perder nenhum das minhas loucuras. Diza para todos! E, gente, aqui no meu canal tem muita brincadeira que eu gosto de ver de vocês. Por que, gente? Eu gosto de tirar um sorriso do rosto de cada um de vocês, porque vocês são meus chuchucos. E nas chuchucas, a gente tem que valorizar os chuchucos que você tem, porque meus chuchucos são muito especiais. Quem não viu o vídeo de um dia que eu faltei de algo, que é quando eu estava viajando. Eu tinha que fazer um texto sobre redação. Isso é uma loucura, gente. O vídeo ficou 17 minutos, porque eu fiquei bem louquinha naquele vídeo. Mas hoje eu não estou tão louquinha, porque eu quero fingir que eu sou a minha modelo, porque hoje eu me dei uma foto de samba, né? Como vocês já sabem. Talvez na semana que vem, segunda-feira, eu vou contar o final da minha história. Que eu falei que era terça, que aí enrolou minha cabeça no dia, porque... Ah, meu Deus! E vai ser segunda-feira que vem. Talvez, gente, não vou prometer com vocês, porque do jeito que eu sou lérdida eu já esqueci. Vamos, né? Fazer uma pausa aqui, né? Então, vamos começar o vídeo. Eu já falei isso tantas vezes, mas... A primeira foto é essa daqui. Vocês vão ver do jeito que eu vou arrumar, tá bom? Mas tudo bom. A gente vai gravar aqui em cima da cama da minha mãe. Com esse... Min... Né? Com esse lençol branco. E aí eu peguei essa blusa do meu pai. E então, vocês vão ver a foto, como ficou. Pode ver ali, galerinha. Vou pegar as duas fotos pra vocês, tá bom? Se você achou que ficou parecida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos para a outra. E a outra foto é essa daqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ela igual. Ai, gente. É muito difícil, amor. De Deus. Nossa Senhora. Como foi difícil. Eu vou dar... Tipo... Foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Acho que tem uns que vai ser mais difícil, gente. Eu fui colocar isso na minha cabeça, como é a foto. E eu... E não tem nada na testa. E eu fui fazer. E na hora que eu pus... Olha como é que ficou. Olha. Gente. Eu sou um desastre. Sou um desastre. Nossa. Vamos ver como é que vai ficar. Que é a foto. De como ficou. Vocês acham que ficou parecida ou não? Gente, eu vou falar sobre essa foto. Gente do céu. Nossa. Ela foi muito difícil. Podia ficar... Só que era muito difícil. Ficar igualzinho, gente. E aí foi... A gente tinha várias fotos. Mas a que eu achei que ficou melhor foi essa. Então, foi certo. E a última foto, gente. Porque eu tô guardando algumas para o próximo. E a última foto foi essa daqui. Vamos ver se eu vou conseguir imitar. Tomara que eu consiga. Se imitar. Gente, eu não tinha moletão. Deixa eu só falar mais uma coisa. Eu não tinha moletão que eu mesmo tava usando. Eu tive que pegar um moletão. Meu, né? Que era... Que era de zíper. Mas tá. E foi assim que ficou a foto, né, gente? Também se me adora e não cooperam muito, né? O resultado foi esse. E olha como ficou. Gente. Essa foto aqui foi a mais fácil pra mim. Porque eu só precisava de um boné e fazer assim. E com uma blusa de moletão. Olha. Então foi mais fácil pra mim. Só que eu não sei se ficou muito parecida. Mas eu acho que ficou. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Então eu vou chegar a meta de três likes, gente. Que aí eu vou fazer o segundo. No meu nariz eu consigo. Gente, depois de tudo isso. Eu mereço um pedaço de uma sessão de válvula. Então, gente. Um super beijo e tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.